A Guatemala está em fase de implantação do serviço aéreo de socorro. O país da América Central não possuía aeronaves para o corpo de bombeiros. Na intenção de especializar ainda mais a equipe, representantes dos bombeiros militares e voluntários de lá estiveram em Florianópolis para conhecer a defesa civil local e o serviço aéreo do corpo de bombeiros militares catarinenses. Referência para eles, como destacou o comandante-geral Giovanni Cordon. Na ocasião, os militares da Guatemala lembraram que o país de 18 milhões de habitantes conta com 5 mil bombeiros, dos quais cerca de 800 são voluntários. A troca de experiências com Santa Catarina foi apresentada ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. Além dessa troca de experiência, de conhecer também ações que tem na Guatemala, que nós temos aqui no Brasil, que nós temos aqui em Santa Catarina, e afinar essas aproximações que são boas para a vida das pessoas. A visita ao Legislativo foi viabilizada pela deputada Marlene Fengler. A parlamentar reconheceu a importância dessa visita de cortesia, já que o país tem características climáticas diferentes do Brasil. A Guatemala possui pelo menos seis vulcões ativos e já foi cenário de furacões recorrentes, há dois anos. Nesse momento, inclusive, que a gente vive, que a gente está tendo cada vez mais enchentes e eventos também mais complicados aqui em Santa Catarina, em todo o país, acho que mais do que nunca é uma oportunidade de trocarmos experiências, de conhecermos o que funciona lá e, obviamente, também para que eles levem daqui aquilo que funciona aqui. Obrigado. 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 Obrigado.